Um olá a todos, este é o canal Geopoliticano e hoje nós vamos tratar sobre como os países do chamado sul global que são majoritariamente os países aqui da América do Sul, da América Latina e os africanos como eles estão preocupando os países chamados ocidentais e sua estratégia Essa matéria do National Interest fala sobre não haver um sul global ou um oeste quando se trata da Ucrânia a preocupação deles especificamente a respeito do Brasil, nós vamos falar dele também começa não só no governo atual mas também no governo anterior que, como eles dizem aqui fez um cálculo de custo-benefício que o levou a concluir junto com outros países que os custos de se juntar aos Estados Unidos e seus aliados em uma campanha contra a Rússia superavam os benefícios que poderiam derivar de tal política Então, tanto o mandatário anterior aqui do Brasil quanto o atual consideram que não há vantagem em se unir aos países ocidentais contra a Rússia E quando se fala em países ocidentais, entenda-se os países europeus, Estados Unidos, Canadá e alguns aliados deles lá no oeste também que, nesses termos, poderiam ser considerados países ocidentais embora não estejam no ocidente Desde o início da agenda Ucrânia, especialistas em política externa ressuscitaram o jargão político que sugere que os esforços ocidentais para proteger a atual ordem internacional liberal estão sendo desafiados por Estados-nações que pertencem ao chamado sul global Até mesmo um estudioso realista conservador como Walter Russell Mead tende a referir ao sul um termo cunhado por economistas políticos neomarxistas durante a década de 80 quando escreveu recentemente que o ceticismo expresso pelo mandatário atual do Brasil em relação às políticas da OTAN na Ucrânia, refletem décadas de cautela no sul global sobre a agenda wilsoniana Então o que eles estão dizendo é que o Brasil, e eu já citei, não foi nem o caso só do atual mandatário mas do anterior também, tem essa ressalva, essa cautela em relação aos planos do chamado ocidente não estão mais muito afim de aderir, vamos dizer assim Aí nós temos aqui um mandatário que tem uma visão e o outro mandatário que tinha outra mas ambos a respeito disso concordaram, é uma das poucas coisas que eles concordaram até agora Relembrando, segundo o jargão intelectual em voga, antes do fim da Gefria e da consequente era da globalização os termos norte e sul eram usados como forma de comparar as nações industrializadas e desenvolvidas associadas aos países majoritariamente de nações brancas da Europa Ocidental Estados Unidos, Canadá e Austrália para os países pobres subdesenvolvidos ou menos desenvolvidos e principalmente não brancos, na Ásia, África e América Latina mais tarde conhecidos como o terceiro mundo Essa designação, essa separação em brancos e não brancos eu acho injusta e imprecisa porque a Rússia, por exemplo, é um país de pessoas brancas mas ela não está dentro do aspecto chamado ocidental a mesma coisa, Belo Rússia e outros países ali próximos, inclusive ao sul deles Então, essa divisão entre branco e não branco não é precisa A divisão ocorre por conta da cultura, a cultura deles é liberal Agora, há dois tipos de liberalismo Um liberalismo mais conservador, que pretendia manter o Ocidente mais ou menos como ele era no tempo dos Anos Dourados e que eu já representei aqui como aquele arquétipo do Capitão América que era conservador, que lutava pela pátria, etc versus essa versão liberal que hoje é dominante no Ocidente que é essa versão da tecnocracia, do liberalismo nos costumes e que eu já coloquei aqui como representado pelo arquétipo do Homem de Ferro Então, aqueles que criaram o filme G-Civil, em que eles colocam Capitão América versus Homem de Ferro eles captaram esse espírito de luta dentro do liberalismo o liberalismo mais conservador, um pouco mais antigo para esse mais progressista atual, que é a chamada vertente Woke Enfim, voltando aqui à nossa questão do Sul-Norte Os estudiosos neomarxistas criaram a grande teoria da dependência que estipulava que o sistema capitalista global encorajava o fluxo de recursos da periferia dos estados pobres do Sul para o centro das nações ricas do Norte enriquecendo o segundo em detrimento do primeiro Para corrigir essa injustiça, diziam eles era preciso haver uma grande transferência de riqueza do Norte para o Sul que se desenvolveria pela rejeição das formas ocidentais de capitalismo e pela adoção de sistemas econômicos centralizados ou seja, um tipo de capitalismo de Estado era o que o Sul propunha Então, ele queria dinheiro do Norte para investir aqui e criar um capitalismo centralizado um capitalismo de Estado Mesmo os formuladores de políticas liberais e internacionalistas americanos aderiram a esse modelo político-econômico argumentando muito como o MIDE faz hoje que a posição às políticas americanas da Gefria por parte de países como Venezuela, Angéria ou Nepal está enraizada em sua crença comum de que as nações brancas industrializadas falharam em ajudá-los a lidar com seus desafios socioeconômicos Aí nós não podemos culpar as nações do Norte porque se nós somos incompetentes em criar um sistema que funcione, querendo inventar a roda obviamente a culpa não é deles o problema é que nós queremos inventar a roda e não copiar a roda e aperfeiçoá-la então nós ficamos com essas políticas assistencialistas, etc isso aí nunca vai dar certo infelizmente, se desse certo eu seria o primeiro a aplaudir mas infelizmente isso é uma utopia que só nos leva cada vez mais para o buraco enfim, dessa perspectiva a União Soviética era vista na época como a Rússia e a China são hoje como exploradores da miséria do Sul segundo a visão dos ocidentais porque segundo eles então a China e a Rússia utilizavam essa pobreza sul-americana e sul-africana para captar a simpatia de forças daqui para fortalecer a estratégia deles que estariam então combatendo contra Estados Unidos e Europa então não é que eles morreriam de amores por nós eles não teriam nenhum tipo de apreço segundo essa visão aqui eles, eu digo China e Rússia eles apenas estariam nos explorando assim como o neomarxismo diz que os ocidentais também nos exploram e na verdade, na verdade ambos estão corretos porque ou nós criamos a nossa própria maneira de gerenciar os nossos recursos não no sentido de inventar a roda mas de sermos independentes ou vamos continuar batendo palmas ora para um lado, ora para o outro e nunca seremos nós a nos apresentarmos no palco da vida e da geopolítica internacional então em vez disso, essa união assim, daí então como estratégia geoestratégia para tentar afastar os países aqui do sul de China e Rússia o que eles fizeram? para conquistar corações e mentes dos sulistas o norte teve que desacelerar seu impulso para espalhar o capitalismo e os mercados livres e o comércio em todo o mundo e realmente eles fizeram isso em alguns pontos mas em vez disso, ajudou a criar uma nova ordem econômica internacional que canalizou recursos econômicos para o que eram então regimes autoritários na América Latina, Ásia e África de fato desnecessário dizer que que muito do que foi dito acima provou ser em retrospecto como muito do pensamento marxista nada mais do que exercícios intelectuais provocativos mas inúteis com a ordem econômica internacional mudando na direção de mercados livres e comércio liberalizado então eles citam alguns exemplos do que eles fizeram eles não quiseram citar aqui na matéria o Brasil dos anos 60 mas eles criaram os tigres asiáticos que é Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan e outros, outras histórias de sucesso que desfrutaram da teoria liberal dentro dos seus países e enriqueceram houve todo um aspecto negativo principalmente cultural é inegável mas financeiramente eles enriqueceram valeu a pena? eu não sei se valeu a pena mas financeiramente eles enriqueceram isso é um fato agora houve uma degradação cultural uma degradação da sociedade será que a saúde mental e física das pessoas melhorou? eu duvido muito mas que enriqueceram, enriqueceram o norte não só ajudou o sul a se integrar à economia global e trilhar o caminho da industrialização e da prosperidade como também o norte, liderado pelos Estados Unidos acabou vencendo a jefria contra o bloco soviético claro, isso não se devia ao fato de ser branco afinal, como eu falei antes afinal, os russos e os europeus orientais também eram mas porque sua força milha dependia de seu poder econômico ou seja, o liberalismo econômico se provou superior naquele momento hoje nós vemos fragilidades é um sistema que dependia do endividamento então hoje nós vemos aí dívidas em patamares impagáveis não sei como é que eles vão desarmar esse problema mas é uma situação aí que que está prestes a cobrar a conta então vamos ver como é que eles vão lidar com isso então eles dizem que fornecer instrumentos essa palavra aqui instrumentos de defesa e ataque para os países de terceiro mundo e subsidiar seus líderes corruptos provou ser um fardo e não um trunfo na competição com o antigo bloco soviético por quê? porque ao final das contas eles eram corruptos então acabaram usufruindo de algumas benesses e depois se aliando novamente com os adversários norte-americanos então o ocidente estava empenhado em garantir que a União Soviética e seus aliados não dominassem o continente euroasiático e blá 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 não sei se vocês percebem mas é bem nítido aqui que eles tratam o sul global nessa matéria como realmente um terceiro mundo então são menos coadjuvantes nessa questão política internacional por um lado nós temos o ator principal que é o ocidente capitaneado pelos Estados Unidos e o antagonista a Rússia e agora a China mas é a Rússia principalmente aliada com a China e aí o terceiro mundista surge sempre só para contrabalancear para apoiar um lado ou outro que somos nós os latino-americanos e os africanos então eles não nos colocam como um problema um problema principal apenas como um problema periférico que tem que ser resolvido perifericamente para não atrapalhar a disputa deles basicamente essa é a visão que eles têm e será que não é verdade? então eles citam aqui afinal, o que une o Brasil e outros parceiros americanos na América Latina Learzy, tecnologicamente avançado e pró-américa a rica Arábia Saudita, a África do Sul, pós-apartheid e a poderosa potência regional e grande civilização da Índia o que une todos eles? eles estão falando aqui do BRICS o BRICS Plus, inclusive cada um desses estados fez um cálculo de custo-benefício que os levou a concluir que os custos de juntar-se aos Estados Unidos seus aliados em uma campanha contra a Rússia superavam os benefícios que poderiam derivar de tal política e aí então ele vai concluir o seguinte que eles têm de criar uma estratégia que dê benefícios para esses países mais uma vez para que eles venham a aderir à campanha norte-americana então esses benefícios teriam de vir mais uma vez de forma econômica agora se o Ocidente tem condições de mais uma vez fazer isso eu não sei porque hoje eles estão extremamente endividados imprimir dinheiro não vai funcionar porque vai gerar ainda mais problemas mais inflação mas eles vão ter de criar uma estratégia para dar grandes benefícios para essas regiões para que os seus líderes venham a aderir formalmente nós vemos aí que certos líderes hoje colocam um pé em cada canoa por um lado defendem a agenda woke que é uma agenda essencialmente liberal ocidental e por outro lado defendem uma política neomarxista como eles dizem aqui econômica e tal então é um pé em cada canoa esperando para ver o que vai acontecer eu vejo que o Brasil de hoje é muito parecido com o Brasil do tempo de Getúlio Vargas na época nós estávamos as portas da segunda G e hoje nós estamos as portas da terceira G o cenário parece se repetir de uma forma muito semelhante inclusive por conta das lideranças que hoje estão atuando vamos continuar acompanhando tecendo alguns comentários por enquanto deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser